Darkwing Duck volta a esta vez. Eu sou o terror. Que boa na noite. E aí, pessoas e não pessoas. Coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você lembra desta frase, deste lema? É do Darkwing Duck. Se você tem mais ou menos a minha idade, você vai lembrar desse personagem com certeza. E o que eu mais gostava dele, né, é que além dele dizer este lema toda vez que ele aparecia, ele tinha que continuar dando outros pontos, como por exemplo, eu sou o terror que voa na noite, sou o pote travado quando você está com fome de bolacha, eu sou o zíper emperrado quando você está com vontade de fazer xixi, uma coisa desse tipo, né? E o Darkwing Duck vai voltar às TVs. A Disney XD já está preparando uma nova série para o ano de 2018. Ainda 2018. Mas passa rápido. Por enquanto, vai relembrando esse super personagem, que era nada mais, nada menos, do que um pato que satirizava, tipo Batman e outros personagens desses super heróis bem sombrios, sabe? Combatendo o crime. E que, além desse lado sombrio que o desenho tinha, tinha também uns heroísmos mesclados com muita comédia. O Darkwing Duck tinha como parceiro, além do Capitão Boyd, que nunca acertava uma aterrissagem, também a sua filha, a Gonsely. Nenhum dos personagens que vão voltar além do Darkwing foi confirmado. Mas eu espero que pelo menos esses dois voltem sim. E, cara, tinha outra coisa muito boa. Se eu fosse comparar o Darkwing Duck e as suas super comédias de ação, eu compararia mais ou menos ao Chapolin, para você que não conhece. Porque eu poderia comparar ao Inspetor Bujiganga, que é aquele herói que tenta acertar, tenta acertar, sempre erra, mas termina sendo... pegando, né? Os louros da vitória para ele, mas na realidade o que ele fez foi mais atrapalhar do que ajudar. E sempre acertava e terminava solucionando o caso na maior cagada, vamos dizer assim, na maior sorte. A Gonsely, por exemplo, fazia mais trabalho, porque a filha dele, né? E que trabalhava por baixo dos panos ali para ajudar o pai a resolver os casos e tudo mais. Era muito divertido. Chegou a passar um tempo agora na parabólica, porque como eu expliquei, aqui na minha cidade, muita gente tem parabólica porque o sinal de TV aberta não é muito bom. Aí quando passa, chega na hora do jornal, né? Do noticiário, do meio-dia, a TV da parabólica, ela põe desenhos. E o Darkwing Duck chegou a passar por um certo tempo. Mas a melhor notícia é, você que acompanha o Darkwing Duck, você se prepara que 2018 ele está de volta. Então, eu vou ficando por aqui, né? Até a próxima. Vai curtindo outros vídeos, outras notícias, vai se informando, vai se divertindo, vai debatendo aqui com a gente. E, por favor, se você tem um braço de duas cores assim como eu, nunca vista uma blusa com uma manga tão pequenininha desse jeito. E, por favor, produção, me lembra de nunca mais usar essa blusa para gravar aqui para vocês. Olha só, cara, duas cores. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau. Curte, compartilhe, se inscreve e não usa... Ah, muito obrigado a Tucano pela blusa, mas, pô, a manga poderia ser um pouquinho maior, né? Ou então eu poderia ter pego um pouquinho de som...